Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a domicilio. Voilà! Voilà! E aí, homem! Oh! Cê tem de rádio! Cê tem de rádio, olha aí! Eh, quê cê? Oh, não dá! A senhora tem visto o novo doutor? E? E m'a demandado não dá a fauna abrisa, disangue. Enhô! E aí, e que faz? Peça be se lo e falo ou a cinu vela retiangue. Eh, ben, alors? Rosa, e aí, évi cator. E aí, ó, seu nome, zia. Ó, a su du iorn e ganes em malade, ó. E aí ó, lulú, lulú, non te conhecê-me, écosie, e aí ó! Ne vaci un allergie, ó! Sa note, 40 ivre be pen an corpo. 40 ivre be pen an corpo... É, 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 é. Então, isso me serve a vida. Tem que ter muito necessidade de fazer uma brisa de sangue, veja. É certo, mas... A China deve fazer tudo isso mesmo, hein? Ah, que guinante! Oh, que bom! Ah, ele chuta o exame! Não! Eu não quero ver o pinço do timigo que disse que o meu faculdade que me guardava manco. Onde a mamã da tu me sac? Aie, e o que você disse? Mamã da tu me smilei a mim. Uma amiga que a tu me smilei. E por que a gente disse? Mamã me disse que ela esteja. Peraí-la e um progresso tamanto. Dis, chérie, tu comptes partir à Paris, lá, ces jours-ci? Non, pas ces jours-ci, non. Ah, oui, alors à Londres, peut-être. Non, non, pas d'ici quelques mois. Ah non? Tu comptes pas partir quelque part, là? Non, je ne me compte pas partir quelque part. Mais enfin, Bonnie, c'est quoi ces questions? T'as un amant, c'est ça? Ou un amant, n'importe quoi. Mais non, parce que je vais inviter le maire de Castellac pour apaiser un peu les tensions entre les villages, tu vois. Et pourquoi je devrais pas y être? Eh, ben, je comprends. Si c'est que tu es Pinzoude, je serais un peu à la risse. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Eh ben, écoute, tu peux lui dire de venir vendredi soir. Je serais pas là. Ah, tu seras? Je vais manger chez mon ex-femme. Lui, non, tu blèves au feu. Ça fait des mois qu'elle m'invite, regarde. Mon téléphone ne manque pas. En fait, je crois que ce serait plus pertinent que tu sois cette soirée. Je pense aussi. Eh oui, non, comme ça, il va voir. Mon ouverture d'esprit... Allez, tu dis tout. Eh oui. Mais c'est un miracle, hein. Aujourd'hui, la veste de la santé, c'est un scandale. Non, parce que c'est pas la santé, non ? C'est notre culture, c'est notre tradition. Eh ben, ben, ben. Pour une veste religieuse, c'est que les barraques, un duel aux Zimondiens, Zivelles et Zygontes. Zivelles ? La juilladette, Zivelles et à zéro, pistouilletade. Qui veut nous voir ? Sveglir la santé ? Eh, c'est sûr. Le principe est bien de sveglir la santé à pistouilletade. C'est un hébreu, c'est ça. Et ça va être régulé. Tout ça, par la pietaine à Zanta. C'est capable de faire plus. Ah, eh bien, pour la santé, plus et plus. C'est là une désastreuse. Jouca avec les ventes. Un scherza avec les ventes. Eh, mais je ne sais pas si sveglir. Ah oui ! Remetti ! Eh ! T'es un hébreu, c'est un hébreu ? Ah ! Qu'est-ce que tu ? Eh ! 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 Bom, se eu vou para o ex, se são amigas ou nem amigas. Né um ou nê l'altro. Como? Se eu me barri, a saluta eu. Famos alguma coisa esta semana? Não há tempo de eu responder a meus 52 mensagens de aniversário do Facebook. Aniversário? Meu amigo é o nosso aniversário. Azo? Mas quando eu não meco moral e quando eu amo data de nascida. Esta ano é o meu terceiro aniversário. E niso não sabe de dizer o nome. Não! Dê que assim, Facebook. Simo e chino é lontano a tempo. Que chance! E verra que faça piacê, hein? Un tiqueta é meu da passão nas erratas de principes. Meu amigo! Não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho